Zé Luiz Legis, oi gente! Estamos começando mais um Joga nas Onze e a partir de agora você vai ficar a par de tudo o que acontece no mundo do futebol. Aliás, não só o que acontece, o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá, porque às vezes a gente faz uma previsão que dá muito certo. Mas olha, entre outros assuntos, olha o que você vai ver, começando por São Paulo. No São Paulo, a batata do Carpini está assando depois da eliminação para o Novo Horizontino, você está vendo o Carpini ali, né? Para ajudar, o Ramos Rodrigues, que está com a mãozinha na cintura aí, resolveu jogar bola pela seleção colombiana e o técnico tricolor vai ter que fazer ele render aqui também. Santos Futebol Clube, o Santos está se preparando para enfrentar o Red Bull Bragantino. Aí, ó, tá? Na semifinal, na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, né? E a torcida do Peixe promete lotar o estádio adversário. Será que Taquera trará sorte ou azar? Falando em Taquera, a foto está aparecendo aí, né? O Corinthians está de férias forçadas, você sabe disso, segue caçando jogos treino, né? E amistosos para tentar ocupar sua agenda cheia de espaços em branco. A notícia boa é que talvez ele possa contar com este cara aí, que é o Gabriel Moscardo, no jogo da Sul-Americana. E o Palmeiras está lá tranquilão, se preparando também para jogar semifinal contra o Novo Horizontino. E quem sabe quebrar mais um recorde na era Abel Ferreira. E quem comenta comigo esses assuntos e outros mais, são os convidados especiais. Um convidado, né? E os dois que estão sempre aqui comigo. Eu começo com ela, a jornalista Camila Juliotti. Palmas para a Camilinha! E aí, Camila? Prazer estar aqui com você, com os nossos convidados mais uma vez. Semana quente, né? Apesar de estar aí sem jogos do Paulistão, muita coisa aconteceu, né? Nossa, quanta coisa nessa semana. Seleção brasileira, assuntos extra-campo, futebol feminino, vamos falar tudo disso hoje. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Esse convidado é muito, muito, muito diferente. Ele é, enfim, super conhecido, jornalista e tal, mas o que ele está fazendo agora eu acho muito legal. Estou falando do Anderson Schoene, que está ali. Palmas para ele! E, entre outras coisas, o Schoene é a voz do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque. Então, quer ver, Schoene? Vamos fazer um negócio assim. Vamos lá, vamos lá. Mostra como é que é, ó. Eu sou o alto-falante, tá? Ok? Você não quer ser o Veiga fazendo o gol? Não, eu sou o alto-falante, quer ver, ó. Aí você entra. Avante, palestra! Aê, garoto! Obrigado pelo convite, Zé. Seja bem-vindo. Ameus Camila. Seja bem-vindo. Um moço que está do meu lado aqui, que é um grande amigo também. Cosme Rimoli. Falando dele, está ali o rapaz. O Cosme conhece... Todo mundo que vem aqui conhece o Cosme. E o Cosme conhece todo mundo que vem aqui. Já tiveram uma história com ele. E o Cosme tem histórias ótimas. Eu ainda procuro uma foto dele de bigodinho quando ele era árbitro, mas eu não achei. Cosme Rimoli! Tudo bem, Zé? O prazer enorme está com você, com a Camila, Anderson Schoene. Sei que cada história... Mãe, desculpa, são 38 anos, né mãe? Você sabe, né? Essa batalha. Então, Zé, e como a Camila destacou bem, muita coisa aconteceu, apesar do Camila Paulista estar parado, e destaque, para mim, disparado, Vinícius Júnior, né? Depois a gente fala. Vamos falar, vamos mostrar em detalhes. Você assiste o Joga nas 11 em todas as plataformas digitais do R7, R7 Sports. Você pode ver a gente também, estou colocando aí para você no YouTube. E às 11 horas da noite, na Record News, tá bom? Então, é um prazer ter você com a gente. Ah, se quiser falar alguma coisa, dúvida, sugestão, crítica, pergunta, hashtag Joga nas 11, tá? Coloca lá, Joga nas redes sociais, que a gente encontra você para participar do Joga nas 11, nessa edição de hoje, segunda-feira. Bom, vamos começar, como falou Cosme, como falou Camila, vamos começar pela seleção brasileira, né? Foi a estreia do Dorival Júnior com a amarelinha, que jogou de azulzinha, aliás, bonita a camisa, gostei. Linda, né? A seleção brasileira venceu o amistoso contra a Inglaterra por 1 a 0, mostrando lá a nova geração. O Hendrick marcou um gol, a comemoração deles ali, olha lá. Hendrick marcou um gol, o Vinícius Júnior jogou muito também, enfim. E eu quero fazer uma enquete com vocês. Topa? Vai lá para o Twitter, ou mesmo aqui no nosso chat da R7 Sports, você vai responder a seguinte enquete, ó, coloca aqui. Vamos lá. O que você achou da atuação da seleção brasileira na vitória contra a Inglaterra? Ganhou, está valendo? Está em primeiro lugar. Jogo para inglês ver? Essa gostei. A produção está saídinha, né? Essa foi ousada. Essa foi ousada. Esperava mais. Está até dando pela ordem. Ganhou, está valendo. Em segundo, jogou para inglês ver? Esperava mais. Camila, ganhou, está valendo? Eu acho que sim. Acho que não era o Brasil completo, né? O Brasil com muitos desfalques, a seleção da Inglaterra também. Mas acho que foi uma estreia da seleção, estreia do Dorival nesse novo ciclo, nesse novo trabalho, para dar confiança, para respirar, para ter tempo de trabalho, para dar confiança também para o Hendrik, né? Que é um dos garotos aí que a gente aposta e muito nessa seleção. Foi um bom jogo do Brasil, já com um pouco de cara do Dorival, né? Tiveram até alguns vídeos de pré-eleção dele, do Danilo, palavras muito fortes ali. E legal também de trazer essa motivação para o grupo, que a gente já falou aqui algumas vezes, que a gente não sente mais aquela ligação com a seleção, né? Não tem tanta aquela vontade de torcer. Então, também tentando resgatar essa nossa confiança, essa nossa vontade de torcer para a seleção. Então, acho que um bom começo, que amanhã ainda joga com a Espanha, né? Mas um bom jogo, pensando em estreia de Dorival e de muitos jogadores também que jogaram pela primeira vez ali, né? Com a amarelinha, com a azulzinha. Anderson Cheney. Você prefere Anderson Cheney, você prefere Cheney? Pode ser Cheney. Cheney, tá? Você chegou a acompanhar o jogo? Sim. O que você achou? Achei que por uma seleção que tinha perdido para a Venezuela no Brasil há pouco tempo, ganhar da Inglaterra em Wembley é um trabalho que começa com o pé direito e aí tem... Não é só sorte, é competência, num curto espaço de tempo, de convocar, ter a ousadia de convocar atletas inexperientes, quando a gente fala de seleção brasileira. Você colocar um Bento no gol, uma estreia... Rapaz, eu também agi, né? E foi bem. E foi bem, né? Foi bem. Então, a gente tem os dois parâmetros, é, ousadia, sorte e competência, beleza. E a síndrome de vira-lata. Ah, mas a Inglaterra não era um time titular, né? Então vamos ser um pouco otimistas, resgatar, como disse a Camila, essa vontade de pelo menos ver os jogos da seleção brasileira e ter um trio que pode ser titulado a próxima Copa do Mundo. Rodrigo Hendrick, jogando com o Vini Jr., ambos, né? Os jogadores em breve no mesmo clube, com todo respeito a exceções, no país mais racista do mundo, de parte da torcida. Realmente, nós vamos até falar depois, o Vinícius se emociona. Nós vamos mostrar para vocês, já, já, né? Porque o jogo de amanhã, terça-feira, é exatamente lá na Espanha e foi feito propositalmente, né, Cosa? Sim. Para que seja um símbolo contra o racismo. Para homenagear até, entre aspas, essa luta solitária do Vini Jr. Fala rapidinho desse jogo, Zé, que acho que me chamou muita atenção. A gente acabou com a utopia do Fernando Diniz, né, com um time que leva três anos para ter um esquema tático. Colocou o Dorival Jr. com um esquema mais simples. O Brasil virou reativo, foi para muita marcação forte, contra-ataques velozes, muito inteligente colocar o Rodrigo como falso centroavante, girando como o Messi fazia no time do Barcelona, no Guardiola. A Inglaterra jogou sem 12 jogadores, o Brasil sem 14. Então, é um jogo que a gente tem que pensar, a Inglaterra sem um Harry Kane, né, como Romário, fora da seleção brasileira na década de 90. É um jogo importante, como já disseram, dá muita confiança, né, vencendo até quem imaginar o Brasil que via de três derrotas seguido aqui no nosso continente, que o Brasil ganha fácil. Mas o que vale a pena agora é destacar o jogo de amanhã, né, pela simbologia da partida. O Vinícius Júnior hoje deu entrevista, chorou, porque ele não aguenta mais o racismo. Eu fiz uma matéria mostrando cinco motivos por que ele é perseguido. Vou colocar, então, nós temos dois trechos da entrevista que o Vinícius hoje deu, né, na coletiva. Quer ver? Roda o VT, por favor. Vai ser um sonho realizado para mim, né, poder jogar na minha casa, né, que é aqui na Espanha, que é o Bernabeu, com a camisa da seleção brasileira, onde eu sempre sonhei estar. E pela primeira vez a torcida contra, né, mas vai ser um duelo muito importante para as duas equipes, que são uma das maiores seleções do mundo, que faz tempo que não se enfrentam. E a gente gosta de jogar contra os melhores, como nós fizemos contra a Inglaterra, conseguimos fazer um excelente jogo. Hoje tem a preparação para o jogo de amanhã, contra alguns companheiros meus. Estou muito feliz, ansioso para esse duelo. E eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar. e que temos, que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal, como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Então, né, como ele fala, eu sou muito jovem, eu tenho 22, ele tem 22. Então, só para completar, Zé, ele, ele, então, essa coisa do Vinícius, que ele centraliza, isso nunca houve, o Carlos Antilotti mesmo falou, nunca houve na história, até do futebol europeu, ou alguém perseguido, um negro tão perseguido, porque ele enfrenta, ele continua dançando, ele enfrenta os adversários, mas o que acontece, como o Chene citou, há vários setores da Espanha que dá vergonha para o país. Há muito racismo, sim, entre infiltrado nas torcidas, só para terminar, e o Vinícius Júnior, ele deveria estar acompanhado com o presidente da CBF, que também é negro, tinha que estar do lado dele. Ele está muito sozinho, é impressionante, porque você, está vendo, aí eu acompanho pela imprensa, vejo a imprensa espanhola atacando o Vinícius. É o que ele provoca. Os próprios comentários em cima desse vídeo, em qualquer rede social, você vai ter um ato racista. E amanhã o risco disso acontecer no estádio é muito grande. Eu não sei quem teve a ideia de promover esse jogo, mas acho que a ideia é muito ruim, porque a gente precisa de ações de fato, a gente precisa de justiça, a gente não precisa que as pessoas tenham dó do Vinícius, a gente precisa que essas pessoas sejam punidas de fato. E ele totalmente exposto, como o Cosme falou, tinha que estar o presidente ali, alguém junto com ele. Depois, quando ele entra o Rodrigo, o Rodrigo entra e tal, ali, aí ele continua, ele é aplaudido, inclusive, ali na sala de imprensa, mas o que me impressiona em tudo, né? Mas ele está sozinho, que eu digo, eu não vejo apoio de nenhum outro jogador e não vejo nenhum jogador preto, dando apoio para ele também. Era assim, acho que se fosse um time, se fosse a gente, olha, vamos fazer o seguinte, se estiver jogando e, às vezes, eu estou distraído, você viu alguma coisa, você parou o jogo, a gente sai todo mundo. Como a Argentina já fez em outros casos, né? A seleção argentina tem essa união, tem essa preocupação que a gente realmente não tem como elenco, como time, né? O Dorival falou um pouco sobre isso, mas acho que ele fica muito exposto, é muito jovem, né? E ele segura, ele dança, como o Cosme falou, tal, mas chega uma hora que ele desaba, né? E tem até um momento de fala, acredito que nós não tínhamos nenhum repórter negro. Lá. Sentindo o que ele sentia, é único aquilo ali. Então, a exposição ainda, quando você vai vendo esse vídeo, ele só vai aumentando para o caos. É lamentável. Então, acho que premiaram, entre aspas, a Espanha, para falar, vamos jogar aqui, e está tudo bem, entre aspas, para a maioria das pessoas e dirigentes da Espanha. Porque se você pegar a Espanha dentro de campo no futebol com racismo, e a Espanha no judiciário, pelo que aconteceu com o Daniel Alves, é um show de horror. Show de horror, total. E, Zé, assim, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Pedro Rocha, que substituiu o grande Luiz Rubiales, que deu um beijo forçado na Hermoso, e está sendo processado agora por corrupção e está escondido na República Dominicana, olha o nível dos dirigentes. Então, o presidente Pedro Rocha, que é o da Federação Espanhola, ele não toma atitude, não tem punição. Ele é pressionado, ele não pune os clubes. Infelizmente, isso só vai parar quando os torcedores forem presos e os clubes punidos. Porque eles representam os clubes. Os clubes também não tomam atitude nenhuma. Nota de repúdio, nota de repúdio, isso não pega nada. Não adianta, não adianta em nada. E justiça, a gente reclama muito da justiça aqui no nosso país, e é real, né? Depois a gente vai falar de futebol, vocês vão ver, tem mais coisa. Mas é uma coisa, a Espanha, realmente, a negociação de valores para a liberdade de Daniel Alves, saiu hoje, depois a gente vai falar, os casos de racismo. O Vini não é nem... É assim, gente, é absurdo, porque todo jogo ele é... Eu nunca vi alguém ser tão perseguido, ele enfrenta e tal, ele está... E é muito novo, é um mundo que está em cima dele. Doze casos de racismo contra ele, começou em 2021, e ele ainda cega e fala... Ele tem proposta altíssima do Manchester United. Ele falou, não vou sair daqui, os racistas não vão me tirar daqui. Então, é uma reação mais solitária. Você disse muito bem. Eu já falei com jogadores que atuam na Europa e não quiseram falar sobre racismo. Eu te falo, tipo, jogadores falam, eu dou entrevista para você, mas não toca no racismo que eu não vou falar. E jogadores negros, então, não dá para entender. E é algo tão comum, a gente vê vídeo de crianças no estádio xingando o Vini. Teve até recente uma brasileira que filmou o caso e foi agredida ali, está filmando, que ela estava defendendo o Vini ali de uma maneira e ela também foi ofendida ali no estádio. Então, é lamentável mesmo toda essa situação. Nós estamos, Zé, porque o Henry vai chegar lá. E ele não vai ser perseguido igual o Vini, porque virou um assunto particular de enfrentamento entre torcida e Vini Júnior. E nenhum outro jogador negro, o certo do Real Madrid era não entrar em campo ou abandonar o campo. Eu acho também. Mas eles não têm essa condição hoje, por vários motivos, principalmente o financeiro. E, Zé, só para terminar, quando a gente lembra que pegaram um boneco e colocaram o Vinícius numa ponte, como o da Cucosclã, pendurado, enforcado, é o fim do mundo. Então, e aí as quatro pessoas que fizeram isso já não foram punidas legalmente. É triste demais. Enfim, é o que todos estão falando aqui. Só a punição, só a punição e a punição não resolveria, mas só a punição começaria a abrir. Eu acredito muito, tá, gente, na educação, o poder da educação. Então, eu acho que o que o Vini está fazendo, embora ele esteja sofrendo, porque ele é muito novo para ter essa carga, ele está educando. Então, outras gerações, talvez vendo ele, falam, ó, é isso que acontece, ó, está lá. Só que vai demorar, né, porque o pessoal não tem nem vergonha, Camila. Eu vi um da torcida antes do jogo, um jogo que ele nem estava. O torcedor contentão, sendo racista, gravando, tá. Nós mostramos aqui esse vídeo. Enfim, o amistoso, vou mudar um pouquinho, tá. O amistoso entrou para a história como um gol marcado pelo Hendrick, né, que se tornou o jogador mais jovem a marcar em Wembley, o novo estádio de Wembley, e também o mais jovem a marcar pelo Brasil, desde o Ronaldo Fenômeno, né. E a pergunta, eu vou perguntar se ele está pronto para ser mais... Dá para pôr o áudio, crianças, aí em cima? Dá? Quer ver? Vamos colocar a entrevista dele, que chamou a atenção, quer ver? O Marcá, que também é muito importante para mim, eu muito agradeço. Ah, cara, eu fico muito feliz, né, como eu estava falando aqui, eu sou um fã do Porto Chalco, é um cara que jogou bastante, mas eu fico muito importante no estádio, eu não sou bem, e poder jogar no estádio onde ele pude atuar, onde ele fez bastante gols. Poder marcar aqui também é muito importante para mim, eu muito agradeço. O United, o Manchester, publicou, porque ele fala do Bob Chalton. Eu lembro, eu ouvi, né, na rádio, estava no carro, ouvi na rádio, falei, nossa, mas por que ele está citando, né, e o meu namorado comentou, ah, deve ser porque algum assessor falou, olha, fala, porque o cara é ídolo deles, porque o Andy, que é muito jovem para conhecê-lo, né. E o destaque da Copa da Inglaterra é de 1966. Então, e aí depois quando ele conta que é porque ele jogava no videogame, né, maravilhoso. Você sabe que a equipe dele também, a equipe até falou, falou, olha, na verdade pegou de surpresa a gente. Ninguém sabia. Porque não é, ah, fazer uma homenagem ao Bob Chalton, uma figura lendária e tal, não. Ele simplesmente pumba. O Chalton morreu aos 86 anos em outubro do ano passado, né. Em outubro passado. Enfim, e é exatamente o que a Camila falou, é por causa do videogame. É, muito bom a história aí. E como é legal, né, pensar que um garotão jovem estava ali jogando no videogame, hoje tem a chance de jogar pela seleção, marcar um gol no estádio icônico, né, lendário para ele. E o moleque tem estrela, né, ele entrou, fez gol, o primeiro gol dele com a camisa da seleção profissional. Vai longe o Henrique, com certeza. Fala, fala. E, Zé, você viu as manchetes do mundo inteiro, o Henrique, 17 anos, foi o quarto jogador mais jovem para marcar um gol com a seleção brasileira, depois do Pelé, o Edu, Edu e Ronaldo. Então, Pelé, Edu e Ronaldo. Então, mas esse potencial, que a Camila já cansou de falar aqui, ele jogando no lugar certo, ele faz gol. Você sabe, Eugênio, que a gente tinha aqui, a gente está, esse é o terceiro ano que a gente está junto, nós três aqui. E sempre o Cosme falava, na época que o Henrique teve uma baixada aqui, está na posição errada, está na posição errada. Foi para a posição errada. Ele não chegou a falar que tinha que voltar para a base, não. Esse foi um ápice, esse foi um ápice. Mas ele acertou. Entendi uma comentarista que a gente conhece bem. Cara, mas eu não sei nem se eu falei se não era bom dar um tempo para ele, porque ele estava muito exposto na época, né? José, eu fiz muitos jogos no Palmeiras, no Alias, de base. Um ano é muito para o amadurecimento de um jogador. Então, você pegar um jogador de 17, você comparava com jogadores que já estavam jogando com 18 e 19 e o jogador ainda não explodiu, ainda pode dar mais. Um ano é um amadurecimento rápido e que, às vezes, esse menino, tendo uma cabeça boa como ele tem de família, de assessores, você chegar em Wembley, fazer um gol, citar quem ele citou, são para poucos, aí são poucos. Aí você pode comparar com o Ronaldo, com o Romário, em termos de agilidade e competência com a bola. Porque tem muita gente que chega e sente, e não joga a bola. Outros jogadores, até mais experientes, vão para fora do país e não conseguem jogar a bola, porque sentem uma outra cultura e tudo mais. E do jeito que ele está se preparando, ambientando ali com professores, as pessoas falando de Madrid, de uma forma cultural, e de onde ele vai com a seleção, olha, vai se adaptar muito rápido. Vocês acham, falar que ele está pronto, eu estaria exagerando, tá? Ok? Jogo da seleção. Mas em que nível você acha que ele está? Tipo, ele pode vestir a camisa e jogar? Então, Zé, ele tem um staff de 12 pessoas importantes ao lado dele, tem dois empresários muito fortes trabalhando com ele. E também, ele é um fenômeno, ele realmente, a cabeça dele é diferenciada, ele tem um potencial enorme, apesar do que eu acho também que o Vitor Roque tem, a gente já até falou sobre isso. Você gosta do Vitor Roque? Eu gosto bastante. Mas, então, ele chega preparado, porque ele, como na base, ele gera super destaque. E, assim, o Palmeiras tem um gerente da base que é muito sério. Então, bobeou se você brinca, se você vai para a balada, não sei o que, não fica no Palmeiras. Não fica. Então, o Vitor Roque é muito sério, tem um potencial gigantesco e ele já sente, a gente vê que ele é um jogador diferenciado. Tem essa coisa de, também já está abraçado pelo Palmeiras, abraçado pelo Real Madrid, jogador importantíssimo. Então, ele acha que, para mim, na minha visão, ele vai jogar, vai chegar no auge daqui uns dois, três, o Real Madrid ia colocar, sonhava em colocar no contrato, no Real Madrid B. Não vai mais, vai jamais chegar no meio das feras. Então, ele é diferenciado. Quanto tem de verdade que um Bapê vai para o Real? 99, 100%, 100%. Isso interfere alguma coisa, você acha? Do com o Rodrigo. Pega o Rodrigo. Pega o Rodrigo. Pega o Rodrigo. Entendi. Acho que o Henrique é bom destacar que tem muita personalidade, né? O que ele fez nos jogos decisivos do Palmeiras, aquele jogo dele contra o Botafogo, que ele até se engana, achando que a turista estava cantando campeão, mas, na verdade, era de outra modalidade, né? Não era do futebol, mas ele chama a torcida, chama o elenco, né? No jogo da seleção, também, é um garoto com muita personalidade. Acho que isso pesa muito, mas acho que tem muito a ver com isso que o Cosme falou, né? De toda essa estrutura, de todo mundo apoiando, a gente sabe que a gente tem que tratar bem essas joias, que a cobrança é muito grande em cima e a gente quer que, né, já saia jogando, já resolva logo, né? Isso que o Xeni trouxe de um ano e aí uma construção de um trabalho para se fortalecer, esse crescimento, amadurecimento. E acho que, aos poucos, ele vem mostrando isso, né? Acho que, de repente, começar ali no banco, entrar no segundo tempo e sentindo como foi na seleção, como foi durante muito tempo no Palmeiras também, até ele amadurecer mais para esse real. É o primeiro jogo do técnico, né? Aí, do Dorival. Aí eu separei aqui uma fala do Danilo, tá? Então, eu vou perguntar para vocês o quanto, Camila, enfim, o quanto a gente... É muito cedo, mas o quanto a gente viu de Dorival, tá? Mas olha o Danilo. Futebol, às vezes, é fazer aquilo que está inventado. Sou a favor de tudo, mas essa seleção precisa de organização. Dorival organizou, botou cada um no seu lugar. É um tapinha de lava, de luva de pelica ou de chuteira de pelica no Diniz? O que você achou? Eu acho que sim, né? Acho que o Dorival acaba trazendo um pouco daquele futebol que a gente tinha antes, resgatando aquela ideia, trazendo de volta essa confiança. Isso ficou claro em campo, ficou claro nas palavras do Danilo também ali na pré-seleção, né? De resgatar isso. E acho que é um pouco do que o Cosme trouxe no começo do programa, falando do Diniz, de como foi esse período do Diniz, que a gente não viu muita evolução. E o Dorival que fez um trabalho incrível, né? Tanto no Flamengo quanto no São Paulo. E chegou aí por méritos, né? Então, acho que aos poucos... É isso, é muito cedo. Pode ser que daqui a um mês a gente esteja falando... Pô, Dorival, você tá maluco? Pô, vai embora, você tá boido, né? Não aguenta. Né, Xerine? Porque a gente teve parte da empresa, eu lembro que eu até falei com o Cosme aqui, na estreia do Diniz foi cinco em cima da Bolívia, foi isso. E a empresa... Nossa, agora... Gente, não! Era Bolívia, calma, né? Como agora também, calma, né? Mas, de qualquer forma, você já viu alguma... Você percebe alguma... Eu vi no jogo, eu achei que a Inglaterra ia dar problema. Foi só uma ou outra chuveirada, nada demais, né? Dorival, ele passa tranquilidade na medida que ele é mais experiente, ele é mais acolhedor. Ele teve tempo de montar uma seleção brasileira com profissionais que ele conhecia, a maioria do São Paulo, que ele desfalcou. Então, um curto espaço de tempo, né? Pra montar uma seleção. Você estrear em Wembley e depois pegar uma Espanha, não é fácil. E fazer o simples, organizar a parte de trás. A gente vê uma seleção brasileira bem preparada na parte defensiva. Ele apostou ali no Bento, que é um jogador de clube, e passou uma certa tranquilidade depois dos 15 minutos que ele estava nervoso. Então, começou de trás pra frente. O Danilo é o novo capitão da seleção brasileira. E eu acredito que foi um recado, sim. Não adianta você chegar, você sendo treinador da seleção e do Fluminense. Já começa por aí. Você tem dois clubes, dois pensamentos, várias competições. E tentar colocar uma filosofia que nem em clubes anteriores que ele passou, ele conseguiu fazer em pouco tempo. Em curto tempo. E aí o Dorival chega. E o Dorival foi bem no Ceará também, Camilo. Quando ele foi enxotado aí do Flamengo, ele pega um Ceará, chega no Allianz Parque, ganha do Palmeiras, começa a chamar atenção, porque era um Ceará com valores modestos, e aí depois ele começa a construir de novo a estrada dele. Que teve também problemas particulares de saúde. Então, atrás do Dorival, tem muita coisa que impulsiona a carreira dele, a vida dele e dos meninos da seleção. Cosme, é um plot twist, né? Porque de desempregado para campeão da Copa do Brasil, técnico da seleção, vence a Inglaterra em Wembley. Então, é, pois é. Um tapa na cara da diretoria do Flamengo, que cria grife, né? E o único clube a demitir um técnico campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O Dorival também, eu vou pelo lado prático da tática. Ele colocou cinco, uma defesa de cinco fixo. Ele colocou o João Gomes, que quem, João Gomes, titular da seleção brasileira, ele marca muito bem. O Bruno Guimarães, o Paquetá, jogou, o Brasil jogou quase no 5-3, 5-3, 5-3-2. Deixando na velocidade, o Brasil atacando no contra-golpe, Rodrigo como falso entravante. Um Brasil realista, um Brasil reativo. Hoje, a gente não tem condição de sair com a bola e ir para cima de seleções importantes. Era que o Diniz queria fazer sem treinamento. Era um absurdo, uma loucura. Ele adiantava todo o time e aí foi convocionando derrotas. Aí, é isso. A gente precisa de resultados. Nós somos resultadistas. A imprensa é resultadista. E o Brasil precisava de resultados. Ganhou, dá uma tranquilizada. Não é o Mil Maravilhas, ainda está longe, mas... Eu falei, é o primeiro jogo, né? Isso, o primeiro jogo. E ele ganhou de um treinador, o Southgate, ele está à frente da seleção da Inglaterra desde 2016. Quase 100 jogos. Então, quase 100 jogos. E vinha de 10 partidas sem perder. Quer dizer, não foi qualquer vitória, não. Dá confiança, mas calma. O Brasil enfrenta a Espanha, né? Amanhã, em outro amistoso. E por falar em Espanha, né? Em amistosos de seleções, a Colômbia venceu. Jogou e venceu a Espanha. E quem jogou muito foi nosso compadre. Vamos, Rodrigues. Eita, nós. Ele até soltou uma lá na imprensa, que falaram, nossa, jogar na Espanha, tá? Ele falou, ah, eu adoraria jogar na Espanha. Eu quase falei pra ele, filho, você não lembra que você tem um contato com São Paulo? Né? E aí, o que vocês acharam? Ele já soltou ali, né? Porque ele não está jogando, né? Ele não está querendo, né? Ele teve poucos minutos com o São Paulo, né? Teve um jogo bom, depois o último jogo, que a gente até comentou que ele não estava tão bem, não sei se pelo gramado, ou justamente pela falta de ritmo, né? Então, ele já deixou a deixa ali, quem sabe, se colar, ele já fica por lá. E o técnico reclamou, né? Disse que queria vê-lo mais em campo, né? Aqui pelo São Paulo, enfim. Teve toda essa relação aí do Carpini não convocá-lo, não colocá-lo pra jogar, na verdade. Acho que jogadores funcionam. Tem muito isso, né? Jogador que, quando está bem aqui, não vai vir pela seleção e vice-versa, né? Acho que aqui no São Paulo, na verdade, ele não está mais afim, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, ele queria ser titular, ser a estrela, mas ele não é. Então, acho que ele está incomodado. Então, ele não está conseguindo render como ele rende na Colômbia, que na Colômbia ele é o Rames, né? Sim. O cara principal ali. Na seleção está indo. O Rios jogou bem também, né? Sim. O Rios fez uma ótima partida. O Balmeiras. Cosme, você é o técnico de São Paulo. Sim. O que você faz? Então, Zé, sendo prático, ele jogou só o segundo tempo. E, Zé, você sabe bem como eu, como o Xene, como a Camila, a gente tem que se sentir bem onde a gente está. Sim. E ele se sente bem demais na seleção colombiana. Ele tem apoio de todo mundo. No São Paulo, ele chegou muito... Vou tentar fugir a palavra, mas muito vaidoso. Ele queria ser o titular absoluto. O presidente de São Paulo, olha, você vem para a nossa grande estrela midiática. E é isso. Mas, se eu sou o Carpini, eu vejo o lado físico dele. O lado físico dele, agora que está aguentando um tempo só. Zé, somando todos os minutos que ele jogou no São Paulo, foram 74 minutos desde que ele foi contratado. É muito pouco. Pouquíssimo. Porque ele tem um problema crônico na panturrilha direita dele. Então, precisa primeiro... São duas coisas. O lado físico e o lado psicológico. Porque, vou falar em português, claro. Ele é muito mascarado. Xênia. Eita. Ele é um jogador que, quando veio para o São Paulo, até falei, gente, ele não conseguiu jogar na Grécia. Complicado. Mas, vamos dar um tempo ao tempo e tal. E a coisa não andava. Alguns colegas falam internamente, né? Que a gente não vê mais treino, né? É tudo o que a TV do clube divulga. Então, a gente não sabe como é que está. Mas, que tem essa parte física. Por isso, não só o Carpini, mas os últimos treinadores também não estão dando a tão sonhada oportunidade que até o torcedor de São Paulo não quer mais. Então, é mais um furo na água da diretoria de São Paulo. E é interessante, né? Porque o Cosmo falou assim, olha, ele aguenta 30 minutos e tal. E ele jogou isso praticamente, né? Está fugindo das responsabilidades. Mesmo na seleção. Não quer viajar em jogo de decisão. Nos pênaltis não se apresenta. E na seleção da Colômbia ele se sente feliz. Então, se eu sou um dirigente do São Paulo, ao invés de se algum clube colombiano quer levá-lo, eu pago 80% do salário e ele que vai ser feliz lá na Colômbia. Envolve os baldes de pipoca com a cara dele, né? Não dá, não dá. O próprio torcedor de São Paulo está perdendo a paciência. E ficou doido, né? Porque quando ele ia sair, naquela época, Cosmo, quanto era a dívida de São Paulo com ele, que teria que pagar para 20 e poucos milhões? Era 11 milhões. 11 milhões para ele sair. Mas é, o que Cheney está falando tem toda a razão. Porque quando o Rogério Cheney saiu do São Paulo, ele ficou com a principal torcida organizada do São Paulo contrária. E aí pressionando a diretoria. Hoje a torcida está do lado do Carpino e está contra o Ramos Rodrigues. Quando ele voltar, ou ele entra na linha ou vai ter uma surpresa. Tá. Bom, vamos falar de São Paulo. Então, coloca o escudo de São Paulo aqui. Vamos passar para São Paulo. São Paulo também está de férias. A exemplo do Corinthians, né? Volta a jogar de férias, né? Mas volta a jogar dia 4 de abril já pela Libertadores contra o Tagéres. O Fabiano Farah tem mais informações, mas eu não sei. Ele está pronto, gente. Entro com ele. Podemos? Então, vamos passar a informação para o Farah. Olha lá, que bonito, rapaz. Estava na praia. Fabiano Farah. Me conte tudo sobre o São Paulo, Fabiano. Por favor. Tudo bom, Zé? Um abraço para você, para o Cosme, para a Camila, para o meu irmão Anderson Schene. Faz tempo que a gente não se vê. Um abraço a todos que nos acompanham. Vocês falavam do Rames Rodrigues, da felicidade dele na seleção da Colômbia, né? E de que ele está devendo aqui no São Paulo. A diretoria do São Paulo, pelo que eu apurei agora há pouco, uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, ficou incomodada com essa declaração do Rames, a vontade de jogar a Liga. Só que esse incômodo foi transferido para o Thiago Carpini. Eles entendem que o Carpini precisa fazer com que o Rames Rodrigues tenha felicidade em jogar no São Paulo. Que ele encaixe o Rames Rodrigues no time do São Paulo, no esquema do São Paulo. É por isso que o jogo contra o Tadieres, dia 4 de abril, pela Libertadores da América, ele vai ter o Caleri de volta, vai ter o Rames à disposição. É um jogo, pelo que eu apurei, decisivo para a permanência ou não do Carpini trabalhando no São Paulo. Vou repetir, é um jogo decisivo para a permanência ou não do Carpini no São Paulo. Não adianta só vencer, pelo que me falaram agora. Tem que vencer e jogar bem, senão o Carpini vai para a corda bamba, viu Zé? É, então, é isso que eu estou pensando, porque daí começa a Libertadores. Aí é aquela coisa, se der algum probleminha contra o Tadieres, porque o Carpini está super pressionado, né? Ele tem a Libertadores, aí pressionam porque ele também não está usando os jogadores da base. O São Paulo queria que ele usasse mais, a torcida, né? Queria que ele usasse mais da base, a exceção é o William Gomes, que jogou pouquinho, né? No campeonato e tal. Fará, você volta já já, trazendo mais informações aqui para a gente, mas te agradeço muito, viu, meu velho? Tá? Obrigadão. Todo mundo te conhece, hein, Xenio? Oi? Só Fará, amigo de época de rádio, né? Que a gente ficava, trabalhamos na mesma rádio em períodos diferentes. É um baita repórter, eu estou gostando do time aqui, reforçado, hein? É, a gente é sacudido aqui. Carpini impressionado, Camila? Ah, sim, né? Acho que é... São Paulo começou a temporada muito bem, criou-se aquela expectativa, né? Ganhou a Supercopa, quebrou o tabu na Neokimica Arena. E com o tempo, conforme foi passada na temporada, o rendimento começou a cair, né? Muito por desfalques, né? O São Paulo ainda tem jogadores lesionados que não voltaram, né? O próprio Caleri, que está para voltar aí na estreia da Libertadores fora, lá na Argentina. E o trabalho do Carpini colocado em xeque aí, né? Ele fez algumas alterações, ele aproveitou muito do trabalho que o Dorival deixou no São Paulo, né? E aos poucos começou a colocar um pouco do jeito dele, do estilo dele de jogar, e não tem dado certo, né? Então, com o pressionado para essa Libertadores jogando fora de casa, é uma missão muito difícil para esse São Paulo. Não é um jogo fácil. E com essa informação que o Farah trouxe, né? Que é decisivo para ele continuar no time, joga a pressão ainda mais, né? Ainda mais alta. E pelo menos ele vai ter essa volta do Caleri, que a gente sabe que é fundamental. Vamos ver como é que vai ser. Mas acho que é uma situação difícil para o Carpini, com pouco tempo de trabalho, já estar tão pressionado. Tá pressionado. E ele teve só um momentinho, né? Que foi quando ele assumiu, ganhou a Copa, depois veio um monte de pressão. Ô Cosme, e essa coisa que estão falando, ah, ele não usa base, o São Paulo sempre usou, cotia, não sei o quê, isso tá correto? Então, tá correto sim, ele tem usado pouquíssimo, como você bem citou, mas é o tal negócio. Assim, agora é a hora da diretoria se impor. Apostou num técnico novo, que nunca trabalhou em time grande, nunca disputou uma Libertadores. Então, sabia o que estava contratando. Então, tem que dar apoio, Zé. Quebrou o tabu contra o Corinthians, ganhou a Supercopa do grande Palmeiras, conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis. Então, ele chegou cheio de moral, perdeu, o time foi decaindo agora, sabia como ele reage na pressão. Ele tá pressionado, sim, mas ele precisa dar a resposta. Agora, a diretoria não pode demitir, é tudo ou nada agora, peraí, acabou de contratar, então, que diretoria é essa? O Munici também tem que se posicionar, a Casares, eu... Então, mas quem tem que dar resposta é o Carpini. Esse time que ele tem que colocar, ele tem que explicar, porque também, o Galopo não entra. Até a cobrança da diretoria é isso, o Galopo tem muito potencial, parece que eles tiveram um problema e não joga de nenhum Galopo com ele. Qual vocês acham o nível de dificuldade do Tagérez? Existe a história, né? O Tagérez já aprontou para cima do São Paulo. Mas com o estádio do Morobi lotado, é o grande ponto forte do São Paulo. Mas acho que é fora, não é? Gostem ou não, quando você joga em casa, nos mandos, a obrigação é ganhar. Fora em casa... Empate. É, fora, já teve complicações, não só com o Tagérez, como outros clubes argentinos também. E na medida que alguém já solta um nome ali, mesmo que a oposição solta um nome, ou alguém solta um nome, já aumenta a pressão dele. Entendeu? O Filipão saiu lá do Atlético, a gente não sabe se ele é ex-treinador, ex-dirigente, tem uma história fantástica no futebol, mas já começa a ter o fantasminha, pelo menos por parte de alguns dirigentes que sonham, em ter um Filipão numa eventual saída, que eu acho que não deve acontecer. Só queria completar uma coisa falando sobre essa questão da base, né? De ele não usar a base. Também não sei se é o momento, porque é muito fácil colocar os meninos na fogueira. Não sei quanto essa base, quanto esses garotos estão preparados já para encarar uma situação difícil. Eu acho que agora quem tem que aparecer são justamente os veteranos, né? Os veteranos. A gente sabe quanto aí as crias de Cotia, né? A base de Cotia sempre foi muito forte para o São Paulo, mas acho que não é o momento. Acho que tem que dar tempo ao tempo. Coloca num brasileiro, coloca no Paulista, talvez não dê tempo mais. Não dê tempo não, né? Não dá. Não dá. Então, já parou. Libertadores, você acha um pouco pesado ou não? Para colocar uma... Eu acho. Nunca sabe, né? Ainda mais um jogo fora, uma estreia. A gente não sabe o quanto eles estão preparados para aguentar essa pressão, né? Não é todo mundo que tem uma personalidade, que tem um apoio, que está tão maduro, que nem a gente fala de um Henrique, que até teve um período difícil. Então, acho que nessa hora a gente tem que cobrar dos caras grandes e do técnico. Isso é só uma coisa para completar. Aquela coisa que eu sou obcecado, coisa que eu não tenho, é dinheiro. Gosto muito, mas não tenho. Então, não tenho. A previsão para o São Paulo, como todo o clube faz, alguns até sonhando demais, como o Corinthians, que sonhou que ia chegar na semifinal, o São Paulo, ele... Pelo planejamento, o São Paulo era chegar até a final do Paulista, analisando o Santos, analisando o Corinthians, reestruturações. E aí o São Paulo está perdendo, no mínimo, pelas contas da diretoria, 5 milhões e meio com essa eliminação. Isso pesa. E aí a gente falou dos veteranos, o Arboleda, ele se apresentou com a seleção equatoriana e aí perdeu para a Itália por 2x0. Depois ele foi para onde? Balada. Ele foi para balada. Para variar. Para variar. Está brincando. Mas agora sem camisa de time adversário. Mas é que eu não estou com a foto aqui. Depois vocês procuram na internet, tá, gente? Mas ele está lá, tipo jogador de basquete americano. Em Miami, querido. É, dinheiro. E ele ainda estava com um jogador, né, da seleção de 16 anos, né? Uma joia. Sério? Eu não sabia. Pegou super mal. O Arboleda está fazendo a parte dele no apoio da base. Mas, José, ele não está na Europa por conta disso. É um jogador com alto potencial, mas a cabeça dele... E ele se manifestou, né? Ele falou, ai, na minha folga, se eu não puder curtir, se eu não puder aproveitar... Sim, tudo bem. Se ele mais... Um pouco delicado, né? Ainda mais que ele estava com menor de idade. Não, tudo bem, mas menos, né? Calma, atenção, né? Não dá bobeira, Arboleda. Você joga muita bola, né? Vamos falar do Santos. Santos Futebol Clube. Coloca o escuro do Santos aqui, porque o Santos vai pegar Red Bull Bragantino na quarta-feira, nessa semifinal. São dois jogos, uma semifinal na quarta, Santos e Red Bull Bragantino, e a semifinal na quinta, que a gente vai transmitir, que vai ser um jogaço também, Palmeiras e Novo Horizontino. Estou curioso para ver esses dois jogos, tá? Quem vai falar com a gente sobre esse confronto é ele, o incansável Fabiano Fara. Fara, volte ao programa, por favor. Agora fala do Santos, rapaz, me conta tudo. Olha só, Zé, o Santos, que trabalhou hoje pela manhã, e o técnico Fábio Carilli está otimista com relação à participação do Aderlan na semifinal de quarta-feira, oito e meia da noite, na Neoquímica Arena. O Aderlan está com um problema muscular, desfalcou o Santos contra a portuguesa, já não jogou contra a Inter de Limeira, fez um treinamento hoje, mas não se sabe se ele terá condições de ser relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, ex-equipe dele. Ele jogou no Bragantino de dois mil e dezenove até o ano passado, quando se transferiu para o Santos. O Otero, que está na seleção venezuelana, está suspenso e é outra baixa. As novidades do time titular, Juliano no meio de campo, e também Pedrinho como atacante pelo lado direito. Julio Furti é mantido no comando de ataque. Você falava aí de Neoquímica cheia ou não, o Santos acabou de anunciar que todos os ingressos colocados à disposição do público foram comercializados. Então, mais de 45 mil santistas, quarta-feira, na Neoquímica. E é um fato inédito. É a primeira vez que um rival do Corinthians será mandante e, pelo visto, terá público e renda maiores que os donos da casa, viu, Zé? Muito bom. Você sabe que isso, nós mais velhos, sabemos muito bem que isso era comum no passado, não era, Xene? Poxa, a gente estava começando aqui antes de começar o programa, o Corinthians jogou no Palestra Itália. Eu vi. Na década de 80. Contra o São Lourenço. Era normal, era normal você ter duas torcidas e era normal ter uma corda, uma corda. Não tinha nenhum policial, era uma corda. Era um mundo civilizado. Um mundo civilizado. Era um mundo civilizado. Mas, infelizmente, ele não existe mais. Agora que vai ser legal ver o Santos lá. E o São Paulo perdendo dinheiro, que a opção era o Morubi. E o São Paulo disse, aqui não. Então tá bom, então vai ser lá. Deixa eu falar, Farah, vou aproveitar que você está aqui, eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar o Farah na tela, mas eu vou só tirar um pouquinho o Farah para colocar o blog do Farah na tela. Quer ver, ó? Santos fecha o maior acordo com o Pacaembu em 2024. São Paulo e Cruzeiro também terão jogos. Fiquei muito curioso com esse acordo e saber que São Paulo e Cruzeiro também... São Paulo eu até entendo porque tem show, vai ter um monte de show lá, né? E o Cruzeiro, achei interessante. Farah, vou tirar a capa do seu blog, mas me explica, por favor, esse acordo do Santos com o Pacaembu. Inclusive, o memorando de intenções entre a concessionária que hoje administra o Pacaembu, né? Vai administrá-lo por 35 anos. E o Santos foi assinado na semana passada. O Santos fechou 10 jogos nesta temporada no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Serão 10 jogos a partir de junho, que é a previsão da reinauguração do Pacaembu. Inclusive, o jogo que reinaugura o Pacaembu será do Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma conta rápida aqui, o Santos será 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B, Zé. Você tira 6, que ele está punido sem torcida por causa da confusão no dia do rebaixamento no ano passado. Sobram 13, então joga 3 da Vila e 10 no Pacaembu. E como é que foi feito esse memorando? O Santos não vai pagar pelo aluguel do Pacaembu. Não. Há um acordo, vão tirar da bilheteria do Pacaembu, que reduziu a capacidade para 26 mil pessoas, o valor daquelas taxas de trânsito, polícia militar, bombeiros, iluminação, prefeitura, todas aquelas taxas. Só que o entorno do Pacaembu, estacionamento, lanchonete, restaurante, shopping, venda, tudo mais bilheteria, o valor líquido disso será dividido entre o clube e a concessionária. E esse acordo vale também para São Paulo e para Cruzeiro. O Cruzeiro fechou dois jogos do Pacaembu nesse ano, viu, Zé? Muito legal, Fará. Adorei isso porque acho que é um acordo bacana. Porque, para vocês terem uma ideia, o Santos está pagando um aluguel para o Corinthians pela Neoquímica. Um milhão. Um milhão, né? E, no caso, pelo que o Fará acabou de falar, não vai ter esse aluguel. Vai ser uma... Parece até uma parceria, viu, Fará? Não sei, né? Ficou bem interessante. A gente está com saudade do Pacaembu. Como ele falou, diminuiu o estádio. Não é que diminuiu. Ele tem a ferradura, tirou o tobogã. Então, cabe em 26 mil pessoas. Mas vai ser lindo. Fará, muito obrigado, viu, pela sua participação. Tá? Quando é que será que inaugura? Eu estou preocupado. Zé, belíssimo o fulho do Fará. Muito, né? E torcer... E Deus o ouça. Porque essa concessionária do Pacaembu ia liberar o estádio para... A gente já vê a final da Copinha, né? A Copinha, né? Então... Janeiro 25, né? E é isso. Então, assim, o furo é excelente do Fará. E tomara que isso seja realizado em junho. Porque há muitas dúvidas. As obras estão muito atrasadas. Mas a cor é sensacional. É, e o Pacaembu é o lugar ideal, né? Para quando o Santos não puder jogar, o próprio Palmeiras no Allianz Parque, né? Como a gente via antes de toda a obra, de tudo ter acontecido, né? Então, que volte logo, que volte antes. Para que os clubes possam voltar a usar, né? É legal ver isso. Você vê a Neoquímica lotada. Os torcedores cientistas que estão aqui em São Paulo têm a oportunidade de ver o time, de jogar aqui, de ter mais gente, né? A Belmiro, a gente sabe como é legal aquela força que tem, o alçapão mesmo, a pressão que faz. Mas um jogo ou outro, você ter mais renda, pensando em grana, e também dar chance para outros torcedores que estão aqui em São Paulo, é muito legal. Santos enfrenta o Red Bull Bragantino. Xene, e eu vou fazer uma coisa aqui, vou pedir sua ajuda e de todos aqui, porque a gente vai fazer um 11x11. A gente chegou a uma conclusão, não sei se é certa... Não é. Não é, né? Eu não acho. Que os times são meio equilibrados. Eu ia jogar essa, a Camila já falou, não, não acho. Eu não acho. E partindo do ponto que a gente achava que os times eram meio parecidos, e Camila já falou, não, não acho. Se eu perguntar, quase vai falar a mesma coisa, não, não acho. Também não acho. E Xene, também não acho. Então, gente, nós tiramos de algum lugar da nossa cabecinha na hora de produzir, mas vamos tentar colocar o 11x11, entre aspas, provável. Vocês podem fazer a correção que vocês quiserem, tá, gente? Dos dois times que se enfrentam nessa quarta-feira, o Santos e o Red Bull Bragantino. Primeiro técnico, Fábio Carilli e Pedro Caixinha. Vou começar com você, Xene. Quem você acha, quem você bota mais suas fichas aí? Carilli ou Caixinha? O Fábio Carilli, pela experiência, pelos títulos que ele tem jogando, comandando times aqui no Brasil. O Pedro Caixinha é igual ao Red Bull Bragantino. Ele é um bom treinador, ele é promissor, mas ainda não disse que veio. Pelo contrário, o Red Bull, pelo time que ele tem, nas competições que ele disputou, era pra ter ido mais longe, pelo menos, não tô nem falando de título. E é um técnico promissor. O Atlético sonha com ele. Quando sai um treinador, o nome dele sempre tá sendo cogitado, mas aí é o Carilli mesmo que ganha essa dividida. Cosme, em qual você vai? Eu tô quase assinando tudo embaixo que o Xene falou. Pra mim, o Carilli realmente, ele já provou. Agora o Caixinha, ele tem potencial, mas é, tem que ganhar um título, tem que pelo menos chegar numa final, puxar esse Bragantino, mas hoje eu fecho o Carilli. É, é verdade, a gente tava até comentando que na Copa do Brasil contra o... Bota Fogo, não, era pré-libertadores. Libertadores, pré-libertadores, né? O Red Bull jogou meio sem, sei lá. Camila, tá lá. Não, não precisa nem falar. Não precisa. O Carilli também, acho que ele pegou esse Santos, né? Nesse momento tão difícil, já começa a fazer um bom trabalho. Tricampeão aí do Paulista com o Corinthians. Acho que é isso, o Caixinha e o Red Bull concordam com o Xene. Na hora H, quando a gente... Agora vai, agora vai. Hoje sim, hoje sim. Hoje não, né? Tem acontecido muito com o Red Bull Bragantino. Eu sempre, nesses últimos três anos, sempre coloquei Red Bull. Tá na final do Paulista, vai chegar. Não vai. Não vai. Cosme, vou começar com você, goleiros, tá? João Paulo ou Cleiton? Menor dúvida, João Paulo. O Cleiton é muito instável, infelizmente, assim, o tanto potencial que a gente esperava que ele fosse assumir aquele futebol paulista, não tá mostrando. Mas, pra mim, o João Paulo tá muito à frente. Você acha o quê, Xene? João Paulo, João Paulo. Tem muito Santista que fala que ele fica a desejar, mas eu não vejo tanta crítica, assim, em relação aos Santistas, que eu respeito, mas é o João Paulo. Camila, realmente os Santistas falam muito do João Paulo, mas o que você acha? Ah, eu acho que quem fala é hater à toa. Eu acho que é um dos caras aí do São Paulo, responsável pela classificação, inclusive, para a SEMI, do Santos, pegou pênalti. Tá bem, né? Tá num momento bom. Os últimos jogos. Foi um dos poucos que esteve no velório do Pelé. Eu sempre falo isso aqui, porque foi um dos casos ali dos jogadores com o ídolo do clube. Poderia ter ido embora, aceitou ganhar menos para jogar a Série B. Respeito, né? Eu também acho. João Paulo é um goleiraço. E, Camis, vou começar com você. Rainer ou Natan? Quem você acha? Deixa eu ver na minha cola, porque quando a produção me falou que ia ter isso, eu falei, gente, sério que vai ter isso? Não, não tem problema. Vai lá, prepara aí. Cosme, quem você acha? Rainer ou Natan? O Rainer é uma adaptação, né? Eu acho que o Natan chegou cheio de uma promessa que não está se concretizando. É uma escolha difícil, mas eu acho que o Rainer está surpreendendo. Ele está improvisado. Tá. Você também acha isso, Chico? É, bem difícil também essa dividida, por ser uma improvisação. O Natan é um jogador bastante promissor, mas eu irei com o Rainer. Daqui a pouco eu discordo do Cosme. Demorou, demorou. Camila, você quer ir na do Rainer ou você quer ir aqui na zaga? Não, então, quando eu soube que ia ter isso, eu fui estudar, porque não são tantos os jogos do Red Bull Bragantino que eu consigo assistir, nem do Santos. Então, eu fui estudar para ter uma ideia de alguns jogadores que eu fiquei na dúvida. E esse foi um dos confrontos. Mas acho que o Rainer tem ido bem nos últimos jogos. Ele é rápido ali pela lateral, ele também ajuda muito na defesa. Então, entre os dois, eu também vou com os relatores. Na zaga, o gigante gentil Gil, que eu não teria deixado de sair do Corinthians. E foi, né? E o Lucas Cunha. Eu vou começar com você, Xene. O que você acha? O Gil que na quarta-feira vai jogar em casa. É verdade. Ele vai chegar e vai falar para os amigos, vem cá, vamos mostrar para vocês uma coisa. Esse lugar é muito legal aqui. Vai se sentir em casa, né? Vai estar ele e Juliano. A segunda-feira do Santos. É Juliano que vai voltar? Juliano, você se volta, né? Aqui não está o Juliano. Mas vem cá lá no banco. É, não, mas vai passear, faz um ator. Vai dar um bug na cabeça dele, né? Preto, branco. É, a camisa da mesma cor e tal. Muitas vezes, acho que ele vai estar lá, né? Vendo a torcida e vai falar... Ah, não, está certo. Mas, enfim, quem vocês preferem? Vai rapidinho, Gil ou o Lucas Cunha? Camila, Gil. Gil, titular absoluto. Xene, Gil. Gil, você. Gil, Gil, Gil. Gil. Aí, vamos passar para cá, Joaquim e Luan Cândido. Cosme, começa com você. Melhorou muito o Joaquim, mas eu fecho com o Luan Cândido. O Luan Cândido tem um grande potencial. Tá. Xene. O Joaquim, porque agora está entrosado com o Gil, melhorou o futebol dele. Não estava inseguro, passou segurança. Cara, e o Gil fazia isso com os zagueiros novos no Corinthians, né? Ele sempre, em várias ocasiões, você via o Gil com o mais novo, ele teve com o Caetano agora, pô, mas enfim. Aliás, Gil, Caetano, bicho, são tantas emoções aí, é tropicalismo. Mas vamos voltar, Camila, para você, Joaquim. Esse foi, para mim, o mais difícil de escolher, porque eu acho que são peças fundamentais aí, tanto para o Santos quanto para o Red Bull, tanto que o Red Bull conseguiu uma liminar para que o Luan Cândido jogasse, né? Vai estar em campo. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Joaquim faz uma boa dupla com o Gil, né? Ele que já traiu os olhares até do Bahia. A Bahia está interessada aí em comprá-lo. Titular absoluto também, um dos caras de confiança do Carilli. Então, eu vou com o Joaquim só para poder discordar do Cosme, porque eu realmente queira a dúvida. Que bullying. E aqui, ó, o Felipe Jonathan, você gosta bastante do Felipe Jonathan? Não. Você não gosta? Eu acho um bom jogador, mas não sou muito bom. Não, você gosta do Schmidt, perdão. É, Schmidt. Eu confundi o Schmidt. Mas, enfim. Felipe Jonathan e Juninho Capixaba. Que, cara, no Corinthians passou... Não, não foi muito bem, mas está indo muito bem o Red Bull Bragantino. Camila, vai você. Eu acho que ele está numa fase melhor. Ele fez gol, inclusive, contra o Corinthians. Sim. Então, eu fui de Juninho Capixaba pensando no momento, né? Acho que o momento dele é melhor. Tá, tá. Não, Capixaba está melhor. O Flamengo soldou o jogador, teve sondagens. O Bragantino, o staff dele também preferiram não trocar de clube, né? Prefiram ficar lá no Red Bull Bragantino. O Capixaba está jogando bem. Tá, Cosme. Também, vou com os dois. É, esse acho que não tem muito... Jogando muito bem. Aqui eu também não sei se vocês vão ter dúvidas. João Schmidt e Jadson e Judson. Não, João Schmidt e Jadson. Para mim, eu nem penso. João Schmidt está jogando muito bem. Está bem, né? Ximit. Schmidt, jovem, chegou, fez uma boa temporada. É ele, titular. Diego Pituca e Eric Ramírez. Eu gosto muito do Pituca. Acho que é um cara que falta um pouco de técnica. Chegou bem, né? Chegou bem, né? Chegou bem, ele tem raça. Ele vai atrás, ele se esforça. Então, eu vou de Pituca. Pituca também. Eric Ramírez, olha... Fortes emoções para o torcedor do Red Bull Bragantino. O jogador tem só o porte físico, assim, mas na técnica fica a desejar. Não que o Pituca tenha técnica, diga. Sim, mas ele vai, né? Ele se apresenta. É, ele se apresenta, ele se arma bem. Eu vou fazer... Eu também vou com o Pituca, mas, assim, lamentar pelo Ramírez. Ele chegou com um potencial absurdo. Todo mundo imaginava que ele fosse jogar. Investimento. Está muito mal. É, é. Bom, às vezes, também depois de um tempo... Casares e Lincoln. Cosme, vou começar com você, vai. Casares. E olha que a gente falou que não era equilibrado. O Santos está ganhando tudo mesmo. Né? Casares. Entrosou no meio, o poteiro. Ali onde eles vão, um levou outro. O outro vai com um. Juntinho. O Santos não está sendo diferente. É o Casares. E substituiuiu muito bem o Juliano, né? É. Ele machucou. Foi toda uma questão. Casares. Agora, aqui, ó, então, Deu Casares, Otero e Elinho. O Otero está com alguma coisa, se ele está suspenso. Está suspenso. Né? Deve entrar o Juliano. Deve entrar o Juliano. Ele vai ser julgado amanhã, não tem uma coisa? Quarta, perdão. Quarta-feira tem o julgamento dele, mas aí já era, né? Já era o julgo. É, então. Né? Ele tomou o vermelho. É, acho que não vai julgar o Juliano, acredito. Né? Bom, será que o Juliano volta? Volta, já está bem. Pode ser a opção. Mas, vamos lá. Comparando os dois, Otero e Elinho, qual dos dois seria para você? Otero. Otero, otero, bola parada também é um jogador muito importante. Quando quer jogar, joga. Isso. O futuro é quando ele quer, mas quando ele quer, ele vai. Camila, para você também, o Otero? Também. Tanto que quando ele não joga, que nem é isso, é um problema, né? Ele não vai jogar. O Juliano, a gente não sabe se aguenta, né? Ficou muito tempo fora. Então, também estou com o Otero. Para mim, o Elinho é disparado. Ele joga muito versátil. Gosto muito do Elinho. Joga muita bola. Eu vi um jogo, ele caindo ali pela direita. Só achei que ele exagerava. Ele dá uma segurada. Tipo, ele dava um drible e falava, nossa, clareou. Ele dava outro. Aí, perdi o tempo. Mas, joga muita bola. Eu votaria no Elinho também, mas eu não posso votar, porque eu só estou aqui apontando o dedinho e eles vão falando, tá, gente? Deveria. Otero. Morelos e Thiago Borbas. Thiago Borbas, né? Responsável pela classificação do Red Bull para a semifinal. Reserva, entrou, fez gol. Acho que também, por momento, vou no Thiago Borbas. Borbas também. Está vendo pouco ainda, né? Do Morelos nesse campeonato. Mas cada gol dele é 10 conto, velho. É. Esse custo-benefício é interessante. Para ele. Eu vou de Thiago Borbas, que é um jogador que aparece nesses momentos que o Red Bull precisa ali na frente, se posiciona bem também. É, eu também vou com os dois, porque é muito mais versátil, o Morelos é muito parado. E, por último, aqui a gente separou o Guilherme e o Sacha, né? O já madurão Sacha, né? Quem que vocês vão? Eu gosto muito do Sacha. Eu vou do Sacha pensando na experiência, em tudo que ele já construiu, na passagem dele pelo Santos, em lei do ex. Vou do Sacha. É uma disputa bem interessante essa, né? São dois jogadores, quando a gente fala rodados, são experientes, né? Mas o Sacha, acho que está na frente do Guilherme nesse momento, até pelo tempo que ele já está, está há mais tempo que o Red Bull Bragantino. Não que ele esteja há muito, né? Ele mandou mudando muito de clube nos últimos anos. Mas o Sacha. Cosme. Então, eu também estranhei até quando o Santos contratou o Guilherme, porque o Guilherme tinha outras opções, resolveu disputar a Série B, mas eu vou com a Xuxa, eu fecho com o Sacha. O Sacha, o Sacha, o Sacha. Ou seja, lembra quando eu comecei, eu falei assim, não, porque a gente achou que o 11 de 1 é muito parecido com o outro, os três falaram de jeito nenhum, está aqui de jeito nenhum, né? É, não tem nada. Pela votação deles, sexta-feira a gente vai mostrar, vou printar isso aqui, nós vamos ver o que que deu. Deixa eu falar pra vocês, ó, sobre jogadores que podem desequilibrar o jogo. A gente preparou um painel aqui, que nós colocamos Elinho, enfim, Elinho, Guilherme, Borbas e Morelos, né? Quem vocês acham que poderia desequilibrar esse jogo, se de repente pegar o jogo e enfiar no bolso e falar, hoje sou eu? Ah, pensando no último jogo, nesses nomes que você falou, Borbas, por ter resolvido a partida, assim, não é meu jogador preferido dessa, né? É, mas dentro dessas opções que você me deu, eu iria de Borbas pensando no último jogo que ele fez. Mas se você quiser falar outro, fala, viu Camila? Porque aqui não tem, a gente faz, mas vocês podem desmontar todo o programa. É que eu consigo pensar, eu acho que é uma semifinal muito equilibrada, assim, eu acho que, até no meu palpite, inclusive, eu disse que vai um a um nos pênaltis, assim. Ó, aí. Também. Já dando meu palpite aqui. Palpitômetro já já, guarde. Eu também acho que vai ser bem equilibrado, também acho que vai ser bem equilibrado o jogo. Eu acho que a bola parada vai fazer a diferença. Tá. Aí você tem um Juliano, você tem um Otero, você tem um Cazares, e você tem um Gil. Olha, uma bola parada aí. Eu gosto, como o Cosme falou, eu gosto do Elinho e do Red Bull. Na hora que ele soltar a bola um pouquinho mais rápido. Então, eu acho que foi uma premonição aí. Acho que o Elinho pode, apesar, é o avesso do avesso do avesso, no livro Caetano, mas eu acho que o Bragantino, pra mim, é favorito, apesar do Santos ter jogadores mais importantes, por conta pelo conjunto e também precisa dar uma resposta. Mas eu acho que o Elinho tem o grande potencial pra lidar esse jogo. Bom, vamos ver. O Red Bull, como a Camila falou lá, quando nós começamos a falar dos jogadores, vai ter o Luan Cândido, gente. O Luan Cândido vai estar à disposição por causa de um efeito suspensivo. Eu odeio efeito suspensivo. Porque eu vou mostrar pra vocês, o Luan Cândido está à disposição. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Ele cumpriu um jogo, teria que cumprir outro, agora conseguiram efeito suspensivo antes, conseguiram outro efeito suspensivo. Porque ele foi expulso. Quer ver? Mostra a jogada dele no jogo. Olha ali. Vamos mostrar de novo, por favor. Veja bem, ele não fez nada. Ele só deu uma cotovelada na cabeça do colo. Ó. E precisou de voar pra expulsão. E aí o juiz foi lá. Deixa eu ver. Não ficou bem claro pra mim? Deixa eu ver em câmera lenta. Gente, eu acho isso, essa coisa de efeito suspensivo. Porque você sempre vê assim, o jogador, sai a notícia, fez uma coisa e tal. Olha, ele vai pegar de seis a cento e oitenta e cinco jogos. Ele vai ter que fazer setenta e oito voltas no estádio antes de qualquer jogo que ele não vai jogar. Aí dá um panetone e tá livre. É, é por isso que continua acontecendo, né? Enquanto não tiver uma punição de verdade, quando tivesse efeito suspensivo, em cima de efeito suspensivo. Porque o que adianta? Ah, vai valer no ano que vem, no Paulista, no jogo do Red Bull, na primeira rodada, contra sei lá quem. Nada, né? Então no jogo que ele deveria mesmo desfalcar, que vai fazer a diferença, que é uma peça fundamental pro Red Bull Bragantino, ele vai jogar. Então... O que adianta, né? Tudo, tudo, tudo aqui. Então, Zé, pra mim, me lembra muito fiança, o que acontece, efeito suspensivo. Fiança, é verdade. Fiança. Fiança. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Só um detalhezinho, dois detalhes rapidinho sobre o Santos. Lembra que o Santos caiu pra segunda divisão, os torcedores jogando rojões dentro do campo, tentando acertar os jogadores. Poderia ter acertado o olho, ter cegado alguém, ter matado, enfim. O Santos pega só seis partidas. Também a gente teve uma impressão que o Santos ia ser punido, porque não é a primeira vez. Não, teve aquela invasão no carro. Invasão, chutaram no carro, já entraram até com faca, enfim. Mas a minha segunda coisa do Santos é, se o Santos assumiu mesmo o Pacaembu, precisaria de uma voz forte, com grande potencial. Acho que dá pra repartir o Xene no Allianz e no Pacaembu. Seria no Pacaembu, porque lá no... Mas ele já é a voz do Allianz, não dá. No Allianz é... Substituição no Palmeiras. Olha aí. Lá seria... Substituição no Santos. Saiu camisa 10, Casares. Entra o camisa 9, que leve. Olha aí, ó. Espetacular. Mas é que a gente já tá muito acostumado. A gente ouve a voz dele e já pensa em alias. E fica confuso. Eu sou muito mais velho. Você lembra, Zé? A Secretaria Municipal de Esporte. Secretaria Municipal de Esporte. O Rio de Janeiro, lembra? Sudeste informa. Tá enraizado na cultura do futebol. É muito legal, né? Hoje em dia tem essas possibilidades, né? Viram um grande show. Acho que é importante. Lá no Palmeiras a gente leva personalidades. Eu gostaria de levar o Zé, mas tem que ser palmeirense. Você sabe que é engraçado porque eu sou um corintiano, mas eu tenho muitos ídolos nos outros times. Então, o Palmeiras eu tenho vários. Pessoas que eu adorei ver jogar. O César, maluco, que depois até jogou no Corinthians. A Demir da Guia, Dudu, o próprio Leão. Então, fui muito ao Parque Antártica. Visitei. Tinha um museu. Lembra que tinha um museu? Ali embaixo na arquibancada. Você não foi na sala de troféus, não? A sala de troféus. Depois do jogo da Ferroviária, quebrar lá, não. Não, não, eu fui na sala de troféus. Sabe com quem que é? Eu fui com o Simoninha. Ah, que legal. Eu fui na sala de troféus. É um palestrinho ilustre. Ele já foi, não? Já, já foi. Já deu escalação. O sinal eletrônico é a obra do Simoninha. Olha aí. Simoninha, querido. Às vezes falam, eu estou andando para assim, me confundir. Ô, Simoninha! Eu acho que não tem nada a ver. Mas eu desisti de falar que eu não sou o Simoninha. Eu falo, sacundinho, sacundé. Simonão. É o Simonaldão. Gente, deixa eu falar para vocês. Coloca aqui, próximo jogo, por favor. Olha lá. Santos e Red Bull Bragantino. A gente espera que seja um grande jogo. Quarta-feira, depois de amanhã, 27 de março, às 8h30 da noite. Neoquímica Arena lotada. Estava 40 mil vendidos. Agora o Fará falou que acabou, né? Eles abriram para além dos torcedores e tal. E já que estamos falando de Neoquímica Arena, tá com o escudo do Corinthians aí. Que eu vou falar que o Corinthians... Vamos falar do quê? Vamos falar do quê? Olha isso, Camila. Cadê o respeito? Cadê o respeito do seu amigo? Você falou que estava de férias? Você falou que estava de férias? Gente, mas ó, peraí. São Paulo está de férias. Coloquei São Paulo. Tá. Mas tem a Libertadores, o São Paulo. Temos a Sul-Americana. E o Corinthians tem um amistoso, gente. Quer ver? O Corinthians só volta no dia 2 de abril. São Paulo, dia 4 aí. As férias menores até. Ainda bem que é 2. Se fosse 1, ia dar 2. Né? Primeiro de abril. Na fase de grupo, gente, da Sul-Americana. Enquanto isso, o Timão segue buscando e tentando amistosos de jogo treino. Vocês lembram que a gente falou da sexta-feira, que a gente ia comentar. Teve um acidente que parou a... Anchieta. Anchieta, né? E o Corinthians não chegou ao jogo treino que ia fazer com o Santos. Mas quem traz? Eu já falei que ele é incansável, imparável, o insofismável. Fabiano Fará de volta pra falar do Corinthians. Por favor, Fará, me conte. Não é possível, sabe tudo. E o Corinthians conseguiu. Conseguiu o amistoso. É quarta-feira, joga contra o Londrina. No Paraná, o técnico Antônio Oliveira começou com a diretoria. A diretoria estava entre Londrina e Cascavel. O Londrina topou. Então, quarta-feira, o Corinthians viaja amanhã pro Paraná. Quarta-feira enfrenta em amistoso o Londrina. E o técnico Antônio Oliveira vai aproveitar pra testar uma nova formação ofensiva. Ele vai iniciar esse amistoso com o Romero no banco e o Wesley e o Yuri Alberto e o Pedro Raul como titulares. Com o Wesley um pouquinho mais na construção, no meio de campo. E o Yuri Alberto e o Pedro Raul lado a lado. É o Antônio Oliveira querendo testar novas formações no Corinthians. Você falava de tempo, de férias, né? Entre Corinthians e São Paulo. Foram iguais, é. O Corinthians saiu na fase de grupos do Paulistão. Não esqueça disso. Provocou, hein? Ainda me zoou, né? Provocou. Sentiu. Tá todo mundo me zoando nesse programa. Muito obrigado, Fará. Obrigadão mesmo, viu? Agradeço, tá? Depois a gente conversa. Valeu, valeu, Fará. Ó, o Gabriel Moscardo, volante do Corinthians de 18 anos, negociado com o PSG, fez uma cirurgia. Talvez volte até pro primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Mas eu não acho legal, ele já tá vendido, né, gente? Ah, mas eu colocaria pra jogar. Porque tem brasileiro, tem Copa do Brasil, Sul-Americana. Vai dando ritmo ali. Porque ele vai tá aqui. Ele ainda recebe. Ainda recebe. Pelo Corinthians. Então vai testando o cara. Se realmente não der certo, né? Ah, não, não tá rendendo. Já tá com a cabeça lá, o que pode acontecer, né? Às vezes o jogador já tá com a cabeça fora. Sim. Aí tudo bem, deixa ele no banco. De repente treinar separado. Mas acho que por enquanto eu colocaria ele pra jogar. E talvez até rola uma pressãozinha do próprio PSG, né? Que é o V. Não, foi o pedido do Antônio Oliveira. O Corinthians implorou pra ele jogar. Ah, entendi. Porque é um jogador importante. E é o Hendrick. O Hendrick já tá vendido e ele continua jogando. Essa geração, esse jogador também, ele tem muita personalidade, Zé. Ele tem ótimo futebol. Então, e essa coisa do Corinthians, tentar colocar três atacantes é bem interessante. Porque tem que mudar alguma coisa. Esse elenco do Corinthians, assim. O Antônio Oliveira, como a gente já conversou, ele, Zé, ele ganhou o grupo de uma maneira. Se ele chega antes, se você deixasse o Mano antes, o Mano Menezes sair, como se você não deixou, ele ficou. Eu falei desde o início do ano. Você sabe, você fala, eu sou um coração de manteiga, eu acredito na bondade humana. Não, mas falando sério também, o Santos aprendeu com o Corinthians. Porque, como o Corinthians não teve esse amistoso, porque só o Corinthians não sabia que sexta-feira é difícil descer pro litoral. Então, o Santos vai fazer esse jogo da Neuquímica e ele vai ficar. Terça-feira ele vai já estar aqui em São Paulo, vai treinar no CT do Corinthians. Agora, também dizendo, bem claro, a ligação entre as duas diretorias é muito forte. Pode até acontecer alguma troquinha pro brasileiro. Jogador, quem sabe, né? Xene, pelo menos estão fazendo aquilo que a gente falou, que era legal, né? O intercâmbio. As diretorias conversarem. Sim, conversarem. Gente, eu achei tão legal quando o São Paulo, eu como pessoa física, nada a ver com o Palmeiras, quando o São Paulo foi jogar no Allianz. Muito legal. Muito legal. Eu cresci vendo jogos dos clubes no Morumbi. Era normal você ver. Não tinha nenhum tipo de problema. É que hoje tem a parte do torcedor que você manifesta, né? Então, esse intercâmbio eu acho muito legal pra ter. Enquanto o Moscada é igual o show, Zé. Você paga metade antes e você paga a outra metade a hora que você chegar no palco. Então, quando você já deve ter vindo aí metade. Você compra antecipado, sem saber qual a banda vai tocar. É, 50% já pingou na conta do PSG. O PSG fala assim, joga, joga. Tá bom? Vem. Ele desceu, passou no exame médico de novo, tá tudo bem. Aí vai aos outros 50%. Então, é importante ele jogar. Mas eu acho um jogador de futuro também. Potencial. Potencial. E o que o Cosme falou também, não sei se você concorda, Xeni, Camilo. Acho que o pouco que eu vi, parece que a cabeça dele é muito legal. Parece que ele tá bem assessorado, ele pensa. É um choque, né? Se você chegar pra jogar e ter um problema e atrasar tudo, não é todo mundo que aguenta esse choque. E é importante ele voltar e voltar bem, porque é o que você falou, né? O cara tava um dia, ele tava estudando. Tinha imagem dele na... No outro dia, ele era titular do Corinthians. É, de tudo. O técnico que o senhor perseguia, o tal de Vanderlei Luxemburgo. Quem perseguiu? Eu persegui? O senhor perseguiu. Mas esse cara, viu? Olha, olha. Ele me perseguia. Não falei nada do Luxemburgo. Agora, a grande dúvida do Corinthians é, Paulinho, fica ou não fica? Essa que é a dúvida. Recebe um milhão por mês e ninguém sabe se ele vai dar uma resposta dentro de campo. Também, o Vanderlei Luxemburgo achou uma posição pra ele, se o técnico deveria colocar atrás. Aí ele pode vender. Essa é a grande dúvida. Um outro assunto que bombou, porque envolve o Corinthians, envolve o time feminino do Corinthians, né? E nossa querida Camila Juliotti tem um blog muito legal, que é o Gol Delas. Eu posso supor... Ah, isso. Aqui, ó. Lucas Piscinato comenta a saída de Cris Gambaré, do Corinthians. A chefona, né? Pra quem não lembra. Temos que continuar firmes. Camila, essa notícia sacudiu, porque a Gambaré é a grande... É uma das responsáveis por tudo que tem acontecido, né? Com o feminino do Corinthians. Sim, é uma das, se não há, responsável, né? Nove anos no clube, foi ela que conseguiu montar esse elenco, uma trajetória super campeã desse Corinthians feminino, que ganhou quase tudo, que disputou. O Lucas, que chegou pra substituir o Arthur Elias, né? O Arthur Elias saiu em setembro do ano passado. Teve pouco contato com a Cris, que assumiu o convite, aceitou o convite da CBF, né? Pra assumir a coordenadoria da Seleção Feminina de Futebol. Então, isso foi na semana passada. Ele chegou no começo desse ano, pra essa temporada, eles tiveram pouco contato ali. Mas ele disse que esse pouco contato já deu pra perceber o quanto impactou, né? A saída dela, porque era uma pessoa de confiança, né? O Corinthians fez até uma homenagem, a braba das brabas, pra Cris. Ele disse que, apesar dessa saída, o presidente prometeu continuar investindo na modalidade, trazendo infraestrutura, novas jogadoras, tudo que o time precisar. Ele também comentou sobre a substituta, né? Que é a Iris Cesso, que ela é assessora, já estava no clube há um tempo. Ele falou que tem contato com ela desde o começo da temporada, que foi quando ele chegou, que também é uma pessoa ótima. Que é uma responsabilidade muito grande substituir a Cris, assim como é pra ele substituir o Arthur, né? Cris e Arthur que vão voltar a trabalhar junto lá na Seleção. Será que foi o Arthur que falou, olha, traz a Gambaré, que ela é boa? É, acho que é um caminho natural, né? Acho que isso iria acontecer, o que se sabe é que até que ela foi convidada anteriormente e esperou, né? Acho que agora, com a saída do Arthur, acho que foi muito um fim do ciclo pra ela também. Acho que ela foi lá e cumpri o meu trabalho aqui. Acho que a Seleção ganha muito com a chegada da Cris também, assim como o Arthur, né? E acho que é uma dobradinha que tem tudo pra dar certo, como deu no Corinthians, dá lá também. Ela não vai coordenar só a Seleção principal, mas a Seleção base também, né? A base da Seleção Feminina também. E aí ele comentou um pouquinho sobre como muda, como é que fica. A Iris, que é uma pessoa que ele também já tinha contato, que é uma pessoa também espetacular, deseja sorte pra Cris. E é o que a gente espera também, né? Que essa Seleção cada vez mais alça em novos voos, com o Arthur, com um trabalho novo, com a Cris, que é uma pessoa incrível, fez um trabalho incrível no Corinthians. Olimpíadas. Agora emprestando o talento dela pra Seleção, que caiu num grupo super forte, né? Um grupo da morte, considerado a fase de grupos da Seleção nas Olimpíadas, né? Porque é a Espanha, que é a atual campeã do mundo, Japão e uma Seleção Africana que ainda não foi decidida. Eita! Então, um grupo muito difícil do Brasil, mas quem sabe, né? O Brasil agora, dia 6 de abril, tem mais um compromisso antes das Olimpíadas, que é a Copa Chibi-Libs, que acho que é quando o Arthur vai realmente definir as jogadoras que ele vai levar pra Olimpíada aqui em Paris, que acontece de junho até agosto, vamos torcer pelas meninas. Você vai pra Paris, Camila? Olha, o Cris, se alguém quiser bancar a minha passagem, você, o Cosme, que tem mais dinheiro, talvez o Xene, né? Que também tem grana. Enfim, o salário alto aqui é de Cosme Rima. Aham, sei. O Zé, só queria falar uma coisa, o blog da Camila tá sensacional. Muito legal, né? Vale a pena acompanhar. Muito legal, muito legal. Parabéns, Camila, tá bem legal mesmo. Legal. Vamos falar de Palmeiras agora, aproveitar, Xene, a voz do estádio está aqui, agora o Xene vai apresentar com vocês, porque adivinha quem vai vir pra Palmeiras? Eu já falei. Eu acho que o programa tem um nome em homenagem a ele. Pode ser. Eu acho. Eu descobri isso, que eu acho que o programa tem... Ele é o polivalente, o... O irreparável, o insofismável... O tripidante da informação, a gente falava em rádio. Então vai lá. O tripidante da informação, Fabiano Farrar, que joga nas 11. Vai lá, Fabiano Farrar, fala pra gente. Muito obrigado, meus amigos. Com relação ao Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, a presidente do Palmeiras Aleira, que é chefe da delegação da seleção brasileira, garantiu ao técnico Abel Ferreira que os jogadores que servem as seleções estarão, já na quarta-feira, à disposição dele, e tem presenças confirmadas, caso não haja nenhum tipo de problema médico, no jogo de quinta contra o Novo Horizontino, a partir das nove e meia da noite, com transmissão da Record, R7.com e do Play Plus. O Abel Ferreira, que semana passada esteve em Portugal, voltou, comanda os treinamentos normalmente no Palmeiras, inclusive, quarta-feira, 10 da manhã, está programado um treino no Allianz Parque. Será a reabertura do Allianz Parque, com um novo gramado sintético, e o Eneco de Palmeiras vai testar este novo gramado, quarta-feira, 10 da manhã. É o último treino para encerrar a preparação para encarar o Novo Horizontino na quinta-feira, viu, Zé? Muito obrigado, Fará, como você bem disse, é o nosso jogo, tá, gente? Quinta-feira estaremos aqui, eu, Cosme Rímoli, Camila, com a transmissão de Silvio Luiz, ó, e Carioca e Bola, tá? Fará vai estar também com a gente, né, Fará? Você vai estar, né? Olha lá, ele está fazendo assim, quer dizer... Direto do Allianz Parque? É isso, direto do Allianz Parque. Aproveita e dá um abração no Xene, chega cedo que ele vai estar lá. Eu passo lá sempre para ver o Fará, abraço para os meus amigos lá. Aí. Ele fica lá na frente, é difícil de longe e tal. Aí, que legal. Fará, muito obrigado, viu? Boa noite para você aí, brigadão, tá? Xene, me fala do... Um abraço, de hoje está pago, valeu. Obrigado, valeu. Xene, vou começar com você sobre esse jogo semifinal, nós vamos transmitir. A gente falou muito, Cosme falou muito, Camila pegou imagens na época, a gente falou do problema do gramado e acabou que está confirmado o Allianz Parque mesmo, é isso? A Federação deu o aval para o Palmeiras na semana passada, o Palmeiras já faz com, não só com os jogadores, mas com o seu corpo técnico lá do Abel, dá uma olhada. Foi aprovado, geralmente quando é colocado esse composto novo, os itens novos da grama sintética, quanto mais tempo demorar e mais tempo foi espalhado, a gente teve uma chuva forte nesse final de semana em São Paulo, tem que ver se está bem espalhado, a parte de cuidar dessa grama existe. E quanto mais pisar, melhor, é o contrário da grama normal. Então é bom dar uma olhada, em virtude do que aconteceu no final de semana, mas acredito que não vai ter problema nenhum, se não, já teria um alerta na semana passada. Entendi. E o mais gostoso, né, Zé, é voltar para o Allianz Parque. Sim. Poxa, o Palmeiras está fora há tanto tempo de lá, nada contra Barueri, mas é muito longe, é difícil para ir, não é a casa que o torcedor do Palmeiras gosta e o próprio Abel falou, eu não vou falar mais disso, vocês sabem a minha opinião. Voltar para o Allianz e pegar o adversário, para mim, mais difícil do Campeonato Paulista até agora, vai ser uma pedreira para o time do Palmeiras, voltando com os jogadores que estão servindo suas seleções, que é outro ritmo. Ah, mas é quinta-feira, mas até voltar, fuso horário, pouco tempo de treino, ao contrário do pessoal que já está fazendo o trabalho. E também o reconhecimento, né, que eles vão fazer esse trabalho de reconhecimento, é importante para o Palmeiras jogar mais do que jogou na estreia do Paulista contra o próprio Núvio Zantino fora de casa. Curioso isso que ele falou, né, não sabia que, quanto mais pisar, melhor, né, diferente do gramado natural. E o Veiga falou muito sobre isso também, de voltar ao Allianz, né, dessa expectativa de voltar, que é a casa do Palmeiras, que é onde o Palmeiras se sente mais à vontade. A gente mesmo falou, no último jogo, tinha 18 mil pessoas, se eu não me engano, né, um número muito pequeno comparado à capacidade do Allianz, e a quantidade mesmo de pessoas que conseguem ir ao Allianz pela proximidade, por já estar acostumado, então é importante o Palmeiras jogar em casa, né, o Abel falou isso várias vezes, nós não estamos jogando em casa, né. Então é importante essa retomada e, ao mesmo tempo que foi positivo, o jogo do Palmeiras ter mudado para quinta-feira para que retornasse os garotos que estão fora, né, o Hendrick, o Murilo e o Richard Rios, ruim, que se o Palmeiras passar para um evento ao final, muito próximo, né, o Palmeiras vai ter um dia a menos de descanso entre a final, entre a semifinal e a final. Vai estar no meio. Cosme, quando volta o Allianz, lembra que a gente falou aqui, ah, eu não lembro quem falou, não sei se foi você ou se foi outra pessoa que participou, porque tanta gente vem, ainda bem, né, nós falamos assim, ah, o jogo é em Barueri, mas se não fosse, se fosse no Allianz, Palmeiras favorito. Aí a gente tem agora o Allianz, tem o Palmeiras, se o Palmeiras continuar a final, ele manda o jogo, quanto que isso ajuda o Palmeiras? Ah, ajuda muito, mas emocionalmente está difícil para que eu fale desse jogo, porque, porque sábado, eu estou triste, não, eu estou triste, porque sábado já houve a estreia do Gramado com chuva, teve show do Luiz Miguel, e Luiz Miguel, ele não cantou, Luiz Miguel, Luiz Miguel, o que acontece com você, Flaco? Como? Estamos todos cá, temprano, pensando, e La Barca não cantou. Inacreditável, não cantou, isso é revoltante. Todo mundo cantou. Então, aí é isso, assim, mas já foi pisado o Gramado, já foi, então, trocado o termoplástico pela cortiça, né, então, realmente, quanto mais pisar melhor, mas se ele tocasse La Barca, Todo mundo ia dançar Girar, entender Espalhar mais Foi frustrante Agora, Zé, falando super sério O Eduardo Batista fez Ele fez um treino Fez treinos especificamente De compactação O Palmeiras, como o Xene, falou Vai enfrentar esse Pior adversário que poderia Nessas quartas Não venceu, né? Então é isso, pesado Vai ser um jogo muito físico E, como a Camila destacou, é horrível Esse fato dos jogadores do Palmeiras Chegarem em cima da hora, como o Xene também falou É um desgaste para o horário E é uma vantagenzinha Para o Eduardo Batista Quando a Camila disse que ele não estava Tão desgastado, que ele era técnico do Palmeiras ainda Olha, eu não falei isso Inclusive, eu assisti o Joga de Sexta-feira Eu vi que vocês falaram isso Eu comentei lá, é que ninguém leu o meu comentário Eu não falei nada disso Eu falei que era um outro momento Agora ele tem uma experiência maior Foi isso que eu falei Então, mas falando também sério do Palmeiras O Palmeiras jogando em casa Como o Xene falou Tem as referências Tem a pressão da torcida Tem o que eu não tenho dinheiro Que vai ter muita arrecadação a mais Dinheiro, no interior a gente fala Dinheiro pouco eu tenho muito E é isso Essa é a nossa realidade, senhoras e senhores Mas, enfim É jogo para bater 40 mil pessoas Eu acho também E quanto dá de arrecadação? Bate mais de 2 milhões 2 milhões e 6 É próximo ao salário do Zé, assim, por exemplo Próximo Não vai dar igual É um pouquinho menos Ah, Xene, não falaria isso, garoto E em Baderi estava dando 600 mil Não tem nem comparação Ele lembra aquilo que deu 18 mil Num jogo super importante A atmosfera, por exemplo Se o Palmeiras, isso já aconteceu várias vezes O Palmeiras toma um gol no começo Às vezes demora para encontrar A torcida entra O Palmeiras vira o jogo É um espetáculo que a gente sabe Que a torcida faz a parte dela Se sente acolhido, né? São 19 partidas sem perder, né? O Palmeiras E pode ser a 20ª sem ser derrotado Que seria um recorde Para o Abel Ferreira A melhor sequência dele é o Abel Ele está ali Foco, pênse-vos tanto Portanto, vamos ganhar E, enfim Um baita número para ele, né? E, Zé, não vamos esquecer Iniciado em vencer O hacker que invadiu, né? Tendo invadido o site do Palmeiras Revelou o salário do Abel Revelou o salário do Rony Eita Então, nem vou falar Porque, tipo, é muito antiético Mas isso é uma preocupação Que desagradável E um climão desnecessário, né? Desnecessário 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 É, bom, gente Vamos para o nosso Ah, tem vinheta, né, gente? Eu não Tem, tem Palpitômetro Ômetro Ômetro Roda a vinheta Eita Quero ver Camila Juliotti E Anderson Cheney Eles deram os palpites O palpitômetro Quase que a gente é Ah, para, gente Quase que espelhou um no outro Quase que a gente faz a mesma coisa Bom, vamos ver Então, tá lá Para os dois jogos da semifinal Lembrando Se você chegou de Vladivostok E não sabe A semifinal é um jogo Um jogo único, tá? Afinal, são dois jogos As finais Bom, vamos lá Anderson Cheney Ele tacou-lhe um Um a um Santos e Red Bull Bragantino Camila Juliotti Também tacou um a um Então, Cheney Vamos lá Os dois Vocês acham que vão para os pênaltis Cheney Quem passa? O Santos Pelo João Paulo Que já fez a diferença Contra a portuguesa É mais experiente Não vai ser um jogo fácil, não Vai ser um jogo Embora 80% de Santistas ali Acredito que vai ter A torcida do Bragantino também Certo Mas vai ser Vai ser daquele Tranco e Barranco Ó Enfim Camilinha, você Empate também Pênaltis Quem passa? Santos Acho que vai brilhar de novo Não vai ser um jogo fácil Eu entendo a importância De jogar na Neoquímica Pensando em renda Em dinheiro O Santos está precisando de dinheiro Vocês que eu nem imagino O que pode acontecer, Cheney Eu fui cauteloso Por essa atmosfera Voltar Nervosismo dos jogadores Com a torcida empurrando Novo Horizontino Pressionando É, eu estou defendendo Já fiz uma leitura De um jogo inteiro ali E no segundo tempo Sai um gol do Palmeiras Tá tudo errado Desespero Desespero Não estou 5x0 Não, não É o time mais difícil Do campeonato paulista Novo Horizontino Camilinha, você achou Que vai ser um pouquinho Mais simples É, a minha aposta vai muito Pelo último jogo Que o Palmeiras fez Contra a Ponte Preta Que foi uma ótima atuação É claro, a Ponte Preta O time do Novo Horizontino É muito mais qualificado Do que a da Ponte Mas o Palmeiras parece Que se acertou ali Jogos ruins Fazendo aquele arroz Com feijão 1x0 1x1 Contra o próprio Novo Horizontino Um gol que saiu No final Na primeira rodada Se eu não me engano É, mas Pensando no último Na última partida Que fez um jogo Melhor Mais trabalhado O time parece Finalmente ter Encaixado Voltando para esse Allianz Parque Que também Conta a favor Então acho que vai ser Um pouco mais tranquilo Tá, bom Vamos ver Eu acho que vão ser Dois grandes jogos Lembrando Um é na quarta E o outro Que é o nosso aqui Na quinta-feira A gente vai estar aqui Ao vivo com vocês Direto do Allianz Parque E vai ser muito, muito legal Com transmissão Narração de Silvio Luiz Comentário de Carioca e Bola Eu, Cosme Rímo De Camilinha Fará vai estar lá no estádio Vai ser uma coisa louca Quem vai estar lá no estádio Também é o Xênico A sua avó Você vai estar lá, né? Vai, legal Tem desafio dos mascotes Não dá pra você falar assim Tipo Vai Quando tiver Tipo intervalo Intervalo, né? Mandando um beijo Pra Zé Luiz Cosme Rímo Camila Juliotti Não dá, né? Você perderia o emprego Eu consigo fazer No desafio dos mascotes Ah, é? No desafio dos mascotes Eu consigo Olha aí Meu chefe não vai deixar Mas eu consigo Ah, que legal Mas eu não quero que você Pague o emprego Então não Eu quero te ouvir Não, mas ele não está lá Ele está vindo com o ônibus Ah, então ótimo Gente Eu não assisto até lá Mas tudo bem Eu vou colocar o blog Nós vamos mudar completamente De assunto Porque você, claro Você sabe o que aconteceu hoje Hoje, depois de 14 meses detido Condenado por estupro, né? O ex-jogador Daniel Alves Pagou uma fiança de quase 5,5 milhões E deixou a cadeia Está em liberdade provisória Aguardando os últimos recursos Está aqui a capa do meu amigo Cosme Rimoli O blog do Cosme Daniel Alves pagou Liberdade na Espanha tem preço 5,4 milhões Sai da cadeia e vai para uma mansão de 27 milhões Cosme Rimoli Então, Zé Assim, indecente é a legislação espanhola, né? Então, o Daniel Alves fez o que fez São 23 testemunhas Ele foi liberado Se existe preço para liberdade Ele tem dinheiro para pagar Que foi aquilo Um banco emprestou Porque o pai do Neymar não quis Para não ficar mais queimado ainda Do que ele ficou Quando ele cedeu 150 mil Para apenas ser dividido pela metade Foi um banco, Zé Como a gente comentou Foi um banco que pediu sigilo Que emprestou esse dinheiro para o Daniel Alves Que o Daniel Alves tem Pelo trabalho dele Ele tem mais de 300 milhões de patrimônio Isso é uma coisa Agora, é indecente essa saída dele Quando ele já foi punido Por quatro anos e meio Então, ele sai Ele foi preso Ele ficou preso desde janeiro de 2023 Enfim, é um exemplo para o mundo Do que a Espanha é A gente está falando de racismo na Espanha Agora, estamos falando sobre Pagar essa justiça espanhola É um vexame, assim, para o mundo Mas o Daniel Alves Então, já tem essa possibilidade Ele usou a condição financeira dele Só emendando Aqui no Brasil não tem como pagar Então, por exemplo, o Robinho Ele está preso Ele só sai Se o Supremo aceitar O pedido de habeas corpus Então, os advogados já pediram O habeas corpus Ele está em Tremembé Ou se não, ele vai Pelo menos curtir três anos Na cadeia de Tremembé Aqui no Brasil O estupro é crime inafiançável O que deveria ser em qualquer lugar do mundo Então, é por isso que o Cosme está falando Na Espanha Se a liberdade tem um preço Eu tenho dinheiro, eu pago E quando saiu a notícia da fiança A vítima chegou a dizer Que ela se sentiu estuprada novamente E a imagem de hoje Dele saindo daquele jeito Ele tem um ar meio prepotente Saindo ali pela porta da frente Cabeça erguida Cabeça erguida Eu acho que também é uma forma de violência A todas nós mulheres Essa imagem Para a gente Dói muito ver Imagina na vítima Então, assim É lamentável Quem tem dinheiro Está livre, está solto Que é o caso dele Que deveria ficar lá E pagar o que tem que pagar Porque por mais que ele A gente estava até comentando Não vai poder viajar Não vai poder sair de casa Mas está em casa Uma boa Uma casa super confortável Que vale milhões 27 milhões 27 milhões É A gente É bom Tapa na cara Você que Só recomendar um documentário As pessoas têm que assistir O Lamanada Que mudou a legislação espanhola A Espanha Essa coisa de agressão sexual A Espanha é muito permissiva Há muito e muito tempo Então Não é para estranhar Esse pagou, saiu Lamanada Está no grande rede de streaming A gente E que sirva de exemplo Se é que a gente tem que Infelizmente Em péssimos exemplos Tirar Bons exemplos Para que isso não se repita O Vasco Tem na categoria de base Profissionais Que já passam Infelizmente Tudo isso que está acontecendo Com jogadores de renome Campeões Que jogaram sua história no lixo Mas para que isso não ocorra Que além do respeito em casa Com a mãe Com a mulher Com a avó Eles tenham esse respeito Ao longo de toda a carreira A categoria de base Não é só para formar jogadores É para formar cidadão Cidadão Gente, a notícia Eu tenho que acelerar Porque está acabando Mas a notícia que chegou Cosme Quem quiser comentar Inclusive É que o Gabigol Foi suspenso Então, a suspensão dele É séria Em abril do ano passado Ele quis fazer graça Quando ele teve que fazer O exame antidoping Em surpresa Fraude É fraude Então E aí ele foi Teve um comportamento Muito estranho Todos os jogadores Fizeram antes do treino E aí ele quis fazer Foram três Três fiscais Para pegar A urina dele Depois do almoço só E quando ele foi Para o banheiro Ele foi Aí não quis deixar o fiscal Acompanhar de perto Ele entregou Frasco de urina aberto Dois anos de punição Em qualquer lugar do mundo Ele seria punido Vai ser difícil Ele voltar Ele conseguir a redução Da pena Vai ser difícil Ele contratou O advogado Que livrou O guerreiro Mas era para a Copa do Mundo Ele fez uma grande bobagem E ele estava querendo Voltar para a Europa É E detalhe Ele como isso foi O ano passado Parece que Começa a contar A partir da Constituição Um ano e meio Um ano e meio Ainda tem um ano e meio Para completar Gente Vou reforçar o convite Então o nosso jogo Vai ser Palmeiras E Novo Horizontino Olha aqui Nessa quinta-feira O jogo é às 9h35 da noite Mas vocês sabem Que a gente está aqui antes Às 9h da noite Vamos fazer o pré-jogo Trazendo informações Falando ao vivo Do estádio do Allianz Parque E o convite Eu reforço sempre Espalha essa ideia Que vai ser muito legal Transmissão de Silvio Luiz Comentário de Carioca e Bola Pré-jogo Intervalo e pós-jogo Esse que vos fala Mas dessa moça Que eu já me despeço Querida Camila Um beijo Obrigado Obrigada Zé Nos vemos quinta Quinta Muito obrigado Xene Foi um prazer te conhecer Viu rapaz Conhecer pessoalmente Se ouvir sempre E agora estou mandando tudo aqui Já há tanto tempo Parabéns Obrigado Zé E quando eu for lá no estado Eu vou subir na cabine Vamos lá Vou falar um oi para você Lá no Allianz Parque Ele vai estar também no jogo A voz que você vai ouvir No Allianz Parque É ele É esse cara Anderson Xene Cosme Rimoli Muito obrigado Muito obrigado Por estar aqui Zé Foi ótimo esse programa Te ver Te ver A Camila E ver o Anderson Xene Vestido Que ótimo Não vamos entrar em detalhes Gente Depois dessa é um tchau Zé Luiz Valeu gente Até quinta no jogo Tchau Olha Tchau 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 Tchau